Vai ser tão bom, velho! Uma satisfação imensa de essa galera massa E hoje eu represento duas bandas A família Geta Geta e a família New Hit Eu tô representando também Meu parceiro Dudu, Jesus tá no coração dele e toda a família E de todos os músicos E cada um paga pelo seu erro Então a gente não tá aqui pra crucificar E sim pra apoiar como amigo, tamo junto Depois de sair de lá, pode contar com a gente Mas Deus sabe o que é que faz Um abraço a caminha e toda a galera Mas hoje aqui é New Gueto Hoje é New New Fudeu Senta Senta na minha pica Senta na minha pica Senta na minha pica Eu quero uma salva de palmas pra família New Hit Quem estiver filmando, filme isso aqui Eu quero uma salva de palmas pro New Hit Porque a gente não pode jogar os caras Ninguém aqui tava lá Sabe o que aconteceu A televisão fala o que quer A televisão fala o que quer Senta na minha pica Senta na minha pica Senta na minha pica Senta na minha pica Mais uma vez Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Tudo New Hit Senta, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Senta na minha pica Senta na minha pica Uma senta no colo do pai, outra senta no colo do pai Uma senta no colo do pai, outra senta no colo do filho Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai!